Fala galera, aqui é Andando Ramos pra mais um conteúdo aqui pra vocês e hoje eu vou mostrar uma ferramenta que separa a voz do instrumental. Você já pensou fazer um karaokê agora no final do ano aí com a sua família? Com aquela música que você gosta com a gravação original. Você só tira a voz do vocalista e você manda ver lá em cima do instrumental original. Pois é, essa ferramenta que separa as coisas chama-se Moisés. E foi criada por um brasileiro, o Geraldo Ramos. Mas não, é meu parente. Muito bacana. Vamos ver como é que funciona essa ferramenta no vídeo de hoje. Cara, você já sabe o que eu vou pedir agora, né? Se inscreve no canal, cara. Se inscreve no canal. Compartilha esse conteúdo aqui com seus amigos músicos, seus colegas de banda. Me ajuda a crescer no YouTube. E se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, basta você se cadastrar em nandoramos.com.br barra VIP. E lá você pode cadastrar o seu Telegram ou o seu WhatsApp. E você vai receber e-books, podcasts, videoaulas que não estão abertas ao público em geral. Então se cadastra lá, nandoramos.com.br barra VIP. Eu tenho certeza que você vai gostar. Galera, então eu tô aqui no Moisés.ai. Inteligência artificial. Olha que bacana. Então aqui diz, né? Moisés separa voz em instrumentos de música utilizando inteligência artificial. Utilizamos um dos mais avançados algoritmos de separação de áudio desenvolvido pela Deezer Research. Então aqui tem a música original. Tem um exemplo aqui, né? Vou guardando aqui comigo a lembrança do teu cheiro. Aí tem só o acompanhamento. E tem só o vocal isolado. Vou guardando aqui comigo a lembrança do teu cheiro. Então aqui você pode processar a sua música se você quiser. Você pode subir, tá? E é gratuito. Inclusive eu já fiz um teste aqui. Eu não sei como é que vai ficar essa questão dos direitos autorais, né? Pra ferramenta aí, né? Acho que alguma hora aí vai dar alguma treta. Mas você pode aqui, ó. Submeter uma música, tá? Você pode selecionar um arquivo ou fornecer uma URL no YouTube. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Pra mim não ter problemas com direitos autorais, eu vou pegar uma música minha. Então eu vou pegar aqui a URL da minha música Ficar em Paz. Vou colocar aqui, ó. Tá? Você pode selecionar um arquivo mesmo. Se você tiver um MP3 no seu PC. Você pode selecionar um arquivo. Ou você pode colocar aqui no YouTube. E olha só. Que ousado, ó. Tipo de extração. Duas pistas. Vocais e acompanhamento. Ou você pode dizer assim, ó. Retirar a bateria. Retirar o baixo. Manter vocais, baixo, bateria. Duas pistas. Vocais e acompanhamento. Vocais, baixo, bateria e outros. Vocais, baixo, bateria, piano e outros. Então eu vou botar aqui vocais e acompanhamento. E vou submeter. Tá? Vamos ver. Ainda está trabalhando aqui. Galera, demorou bastante. É, bastante assim. Demorou acho que uns 4 a 5 minutos, tá? Então aqui, ó. Tocar, baixar. Vamos ver então o acompanhamento. Vamos ver. Tchau, tchau. É, então, justamente quando entra a voz, né, é que dá uma... Você vê ali que se perdem algumas frequências, né, e aqui tá o vocal isolado. Tchau, tchau. E aqui você pode fazer o download ou você pode baixar aqui também. E aí, o que você achou dessa ferramenta? É no mínimo interessante, né? A qualidade do áudio, ela não é das melhores, né, porque quando a gente retira a voz, a gente isola a voz do instrumental, a gente precisa eliminar algumas frequências, então nisso se perde, né, alguns detalhezinhos ali. Mas a brincadeira é muito divertida, né? Como eu comentei no início do vídeo, fazer um karaokê. Mas mais do que isso, eu acho que é um bom exercício pra quem tá produzindo em casa, pra quem tá aprendendo a produzir sua música. Às vezes ouvir o instrumental isolado, ouvir a interpretação de um cantor numa faixa isolada, eu acho que dá uma percepção diferente, né, pra quem tá aprendendo. Eu acho que é um bom exercício. Então é isso, galera. Obrigado de coração por ter ficado até o final desse vídeo. Conheça meus cursos em nandorãos.com.br barra cursos. E até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho